O coronel José Eduardo Staneles de Aquino assumiu oficialmente o comando do CPI-1, comando de policiamento do interior, com sede em São José dos Campos, São Paulo, sucedendo o coronel Lourival da Silva Jr. A formatura aconteceu nesta sexta-feira, dia 26 de abril, no pátio da unidade e contou com a presença de autoridades civis e militares, convidados e familiares. A incorporação da bandeira e a apresentação da tropa, feito pelo subcomandante do CPI-1, Major Paulo Henrique Cavalheiro, ao Tenente Brigadeiro do Ar, Luiz Fernando de Aguiar, diretor do DCTA e mais alta autoridade militar presente, marcou o início da solenidade em São José dos Campos. O canto da canção da Polícia Militar deu sequência ao evento, e logo após, houve a inauguração da foto do coronel Lourival, que fará parte da galeria dos ex-comandantes do CPI-1. A nomeação do coronel Staneles para assumir o policiamento do interior 1 foi publicada no Diário Oficial do Estado de São Paulo no dia 8 de março. Oriundo da Diretoria de Polícia Comunitária e de Direitos Humanos, o novo comandante, falou sobre os objetivos à frente do CPI-1. Eu acho que a nossa meta é justamente unir as pessoas da sociedade em torno da melhoria das condições sociais das pessoas, para que se diminua o crime, né? Porque a gente tem a seguinte percepção, a polícia é como se fosse o goleiro de um time de futebol. Então, quando falha lateral direito, esquerdo, zaga, atacantes, o goleiro tem que tentar se segurar para não tomar o gol, né? Então, falhou a família, falhou a educação, falhou o emprego, assistência social, quando falha tudo, a pessoa se torna criminosa e comete crimes, né? A gente não pode deixar que o adversário chegue no goleiro. Então, juntos com a sociedade, nós temos que fazer um grande esforço para melhorar as condições das pessoas, aí sim nós temos uma melhoria significativa na segurança pública. Enquanto isso, a polícia vai fazendo a sua parte, que é o policiamento, as ações repressivas, as ações preventivas. A passagem e a assunção do cargo entre os dois coronéis aconteceu na presença do subcomandante-geral da PM, coronel Fernando Alencar Medeiros. Entrego o comando do policiamento do interior 1 ao coronel de polícia militar, José Eduardo Estaneles de Aquino. Recebo o comando do policiamento do interior 1. E logo após, os dois passaram em revista à tropa. Embora a formatura de passagem tenha acontecido nesta sexta-feira, o coronel Estaneles está à frente da unidade desde meados do mês de março e já coordenou a realização de ao menos três grandes operações na região envolvendo, além da polícia militar, outras forças e órgãos que tenham alguma ligação com a segurança pública. O coronel destacou a importância dessas ações que deverão acontecer em todas as regiões de abrangência do CPI 1. Então, essas operações, na verdade, são assim, uma conjugação de esforços com os órgãos públicos já existentes. A gente acredita que unindo forças com todo mundo, a gente consiga realmente ter uma ação muito mais efetiva, né? E nós já temos vários meios à disposição da sociedade. O que nós precisamos é congregar os esforços para que essas ações se tornem muito mais eficientes. Nós temos uma complementaridade de funções públicas. Então, aonde termina a função, a competência de um órgão, entra de outro órgão. Quando fazemos operações integradas, nós conseguimos aproveitar ao máximo esse potencial. Ao deixar o comando do CPI 1, o agora comandante do policiamento rodoviário no estado de São Paulo, o coronel Lourival, falou rapidamente sobre o trabalho desenvolvido na unidade e enfatizou que parte para a nova missão com a sensação de dever cumprido. É um sentimento de realização. Procurei fazer o melhor pela região, mesmo porque sou morador aqui do Vale do Paraíba, e procurei dar atenção em vários campos, valorização dos nossos policiais militares, atenção no clima organizacional, relacionamento, educação, dignidade da pessoa humana. A gente tem que olhar bastante para dentro das empresas e eu costumo fazer isso, estar mais próximo do policial militar, que faz a diferença nos 39 municípios da região, que arriscam a vida 24 horas por dia, a qualquer momento, de uma maneira muito técnica e profissional. Então, é uma das atenções que eu tive, a integração com a sociedade, com as pessoas, por meio do Proerdio, vizinhança solidária, que nós potencializamos bastante, e também a parceria com todos os órgãos, instituições, forças de segurança, integrando, procurando fazer o melhor, a várias mãos, de forma que todos estejam envolvidos com a problemática da segurança. E fico feliz que avançamos, dei continuidade ao trabalho, que vinha sendo realizado pela Nicoluc, há vários anos, e foi um curto espaço de tempo, pouco mais de oito meses, mas fico feliz porque no ano 2018, fechamos aí dos nove indicadores da Secretaria de Segurança, seis diminuíram. E desses seis, quatro foi o menor indicador dos últimos cinco anos. Então, é um balanço positivo. Eu agora estou indo para uma outra missão, responsável pelas rodovias do Estado de São Paulo, e o CPI 1 está em boas mãos, o Coronel Estaneles, pessoa muito bem intencionada, eu tenho certeza que o CPI vai continuar aí nos seus passos firmes, bem integrado e relacionado, no sentido de melhorar a vida das pessoas, e como eu sempre dizia, né, melhorando as ruas, os bairros e as cidades. Esse é o nosso compromisso. Conte com a Polícia Militar, e eu saio com a satisfação do dever cumprido, e ter agregado mais valores aqui para a região. A solenidade em São José dos Campos foi encerrada com o desfile da tropa, seguido por um desfile motorizado. E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal